Olá, hoje eu quero tratar sobre Jesus pode me purificar dos meus pecados? Aqui no Vale Estreito nós temos como finalidade compartilhar o Evangelho e nós pedimos que você se inscreva no nosso canal isso nos ajuda muito para que a plataforma distribua esse conteúdo para mais pessoas ainda vamos abordar um pouco sobre a questão do pecado pessoas estão nos perguntando como se pode ser liberto do pecado como podemos ter a libertação do pecado o pecado não é apenas uma ofensa contra Deus que necessita de perdão é também uma poluição que necessita de purificação não basta limpar a roupa manchada de sangue da ferida que sangra é preciso curar a ferida para que ela não continue a sangrar é muito importante a obra de Cristo para o perdão dos pecados mas não podemos parar apenas na justificação dos nossos pecados carecemos realmente da purificação de nossos pecados a Bíblia nos diz em 1 João no capítulo 1 no verso 9 se confessarmos os nossos pecados Ele, o Senhor Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça Jesus não apenas limpa o curso do rio sujo e contaminado mas ele ainda despolui a fonte deixando cada vez mais limpa o Cordeiro de Deus não só tira o pecado do mundo como purifica para si um povo exclusivamente seu zeloso de boas obras muitos se contentam com uma libertação parcial porém o Senhor tem uma salvação muito mais abrangente depois de ter consumado o sacrifício pela purificação dos pecados Jesus tomou o seu lugar de honra nos altos céus e intercede por nossa plena libertação creio que por ele podemos ter mais do que perdão dos pecados sim, podemos ter a purificação dos nossos corações a cruz é o preço do perdão dos meus pecados e a tumba vazia é a garantia que a purificação é possível Jesus nunca perdoa o pecado sem ao mesmo tempo mudar a natureza do pecador eu espero que você creia no valor do sangue bem como na sua morte e ressurreição juntamente com Cristo espero que você reflita nessa mensagem de purificação por meio de Jesus Cristo não se esqueça de deixar o seu like e de inscrever-se no nosso canal para que essa mensagem chegue a outras pessoas e compartilhe para que o Evangelho de Jesus Cristo também possa alcançar outros até o nosso próximo momento de encontro o meu abraço